O que é você aqui? Eu vou ficar com ciúme em aqui, eu vou ficar com ciúme em O João, eu vou ficar com ciúme em, você está abraçando o Arthur, então eu vou ficar com ciúme Alla, olha que não é porque um do meu pai comprou isso João, só você na foto, porra! Tira só você! Tira só você! Agora é melhor a foto! Só me tira do caminho! Põe a banda pra tocar, pros caras não fazem barulho! Entendeu? Ó! Põe a banda pra tocar! Põe a banda pra tocar! Bom, segura isso! Fazer urgência! Vamos trabalhar! Vem uma vez! Vamos lá! Deixa eu... Deixa eu... Vamos entrar! Vamos entrar! Tchau! Tchau! Aê João! Aê João! Aê João! Aê João! Aê João! Nô! Aê João! Aê! Aê! Côrha! Côrha! Qu entrada! Côrha! 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 Aê João! E aí o PSF É Xão Bom Rio Neto É Xão Bom Rio Neto Vem, vem, vem Vem, vem É bom o que tá Vem, vem Vem, vem Pô lá a segunda Vem, vem 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 Acelera agora Vem, vem Obrigado. Obrigado.